Eu estou com muita raiva de você! Agora eu vou quebrar! Eu vou quebrar esse velhote agora! Coisa nenhuma! O que é isso? Para com isso! Eu estava quieto no meu gato! Foi esse velho mofado! Vem mexer comigo! O que? O que você falou dele? O que você falou do meu pai? O que você falou do meu pai?